A Rua, aqui é a Selene Djekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguadorada. Hoje, vamos dar prosseguimento com mais uma meditação do livro O Oráculo da Deusa. Hoje, a nossa meditação é com a deusa havaiana Pele. Pele é a deusa vulcânica do povo polinésio do Havaí. Segundo a lenda, ela aparece para o povo como uma bela e misteriosa jovem diante de seu vulcão em erupção. Ou como uma velha, curtida pelo tempo, que acende o cigarro com um estalar de dedos. Embora suas sacerdotisas, as rainhas do Havaí, tenham se convertido ao cristianismo quando houve a erupção do Mal na Lua, em 1880, A princesa, Kelly Colane, recitou os velhos encantamentos, fez oferendas de panos de seda e gotejou brandy sobre a lava ardente. Ao que parece, isto acalmou pele. Agora, vamos para a meditação, chamada O Vulcão. Reserve um horário em um lugar que você se sinta confortável e não seja interrompido. Respire fundo e solte o ar, deixando ir com ele tudo o que precisa ser liberado. Inspire profundamente outra vez e visualize um vulcão. Pode ser um vulcão que você conheça ou um vulcão que você inventou. Veja-o, veja-o, sinta-o, perceba-o, cheire-o. Agora, deixe que seu corpo se torne o próprio vulcão. Qual a sensação? Você se sente ligada ao âmago da terra? Sinta o fogo, a energia derretida no cerne da terra, vibrando, em movimento, zumbindo. A energia derretida começa a se movimentar e a se expandir. Primeiro, ela entra pelos seus pés. Sinta o calor do líquido. Então, ela vai para as pernas, expandindo-se e irradiando energia, vitalidade e prazer. Depois, passa para o seu tronco, onde se liga a coluna. O calor se move lentamente, subindo pela coluna vertebral, líquido como ouro derretido, acariciando, relaxando, energizando. A sensação é de extremo prazer. A medida que ele avança para o plexo solar, exatamente acima do seu umbigo, vai se espalhando para o resto do corpo. Desce pelos braços, passa para as mãos e chega até a ponta do dedo. Agora, ele começa a subir, distribuindo vitalidade por todo o seu corpo. Sobe pela coluna, até o alto da cabeça, onde transborda pela pele, energizando e renovando, aquecendo e vitalizando. Você se sente consciente e desperta, centrada e relaxada, pronta para o que der e vier. Você está de volta. Respire profundamente, para poder trazer o aterramento. Aos poucos, mexa as extremidades das mãos e dos pés. Seja muito bem-vinda. Você está de volta. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Não esquece de deixar seu comentário. E se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho, para não perder nada. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações. Tchau, tchau.